Custo fisiológico, a quinta dica. Vamos parar para pensar. Qual é o custo de comer comida industrializada para a sua saúde? A gente pode, obviamente, debater o custo ambiental que a comida industrializada tem, o custo ético que a comida tem, por exemplo, proteína animal, agropecuária, é a principal causa de trabalho escravo no Brasil, de acordo com o documentário da Globo, o carne e osso, um documentário antigo já, mas muito bom. Alimento industrializado, no final das contas, vai te dar pior rendimento mental. Como que você trabalha? A maior parte dos trabalhos hoje em dia é intelectual. Se você tem uma, se você degenera a nível intelectual muito mais rápido, porque a gente sabe que os AIDS, os subprodutos da clicação avançada, chegam a ser, causar atrofia cerebral, neurodegeneração, toda comida industrializada e principalmente proteína animal tem altas quantidades de AIDS, aí a gente já começa a se questionar, né? Então, você está reduzindo sua capacidade neurológica, está reduzindo sua capacidade física, sua longevidade, seu bem-estar, sua saúde, vai gastar mais com remédios, com tratamentos, médicos, plantas de saúde. Se sentir pior durante sua vida inteira, que nada paga, você pode ter o dinheiro que for no mundo, mas nada paga ter saúde. E aí você entra em outras questões, até mesmo o sistema reprodutor é prejudicado. Então, você quer mesmo contar o dano fisiológico, fazer o custo-benefício em cima do custo fisiológico? Porque no final das contas é, se você viver menos e ficar sempre mais doente, conseguir trabalhar menos, render menos o seu trabalho, ganhar menos dinheiro por causa disso, aí você começa a se perguntar, custo fisiológico tem que ser levado em consideração. Eu não tenho plano de saúde já há 13 anos, não preciso de tratamentos, terapias, remédios, a única coisa que eu invisto meu dinheiro é em fruta e vegetal. Por quê? Porque é um dinheiro bem investido. Me mantém saudável, eu não preciso gastar com mil outras coisas que as pessoas geralmente gastam e acham que fruta e vegetal é caro, né? E sexta e última dica, comprar maduro. Por quê? Porque o maduro, ninguém quer comprar. A fruta fica feia, ela fica com a casca meio danificada, as pessoas acham que vai estragar muito rápido e pananã e sempre tem várias desculpas, né? Ou elas acham a fruta feia, ou é madura demais, é doce demais, ou vai estragar muito rápido, ou não sei o quê. É bom. Frescuras de não estar em contato com o alimento e estar pervertido a nível fisiológico à parte, comprar maduro é a melhor forma de comprar barato. Como eu faço isso na feira, no CEAS, etc., eu simplesmente olho para os alimentos bem maduros, uma caixa madura fechada de banana e peço, você não quer vender essa caixa mais barata para mim? Não, está muito maduro. Quanto você faz ela? Ele sabe que vai perder. Ele sabe que ele não vai consumir uma caixa de banana em um a dois dias, né? E para vender para um feirante, que é geralmente quem compra no CEASA, no CADEG, ele não vai conseguir vender, porque eles querem comprar verde para poder vender verde no supermercado e durar às vezes uma semana na prateleira até renovar o estoque. Então, se você compra bem maduro, você reduz o custo de todo alimento. Ontem, por exemplo, comprei quatro caixas de banana, cinco caixas de banana no CADEG, cada uma R$15,00, até mesmo caixa de banana da terra, que a banana da terra é R$5,00 por quilo, às vezes bate R$7,00 por quilo em uma feira. E eu paguei menos de R$1,00 por quilo, a caixa tinha R$22,00, né? Então, comprar maduro é a dica. Por que é muito menos problema comprar maduro do que você imagina? Eu tenho inúmeras razões. Mas, por exemplo, laranja, às vezes eu consigo segurar na geladeira, no 4 ou no 5, na geladeira mais gelada, por mais de um mês, sem problema nenhum, de boa. Você tem que ter medo, parar de ter medo de coisa muito madura, saber que é o ideal, é o mais natural. E, segundo, aprendendo a fruta e vegetal, comendo o alimento cru, o alimento fresco, o alimento in natura, você aprende mais o tempo de maduração de cada um. Sim, tem coisa que não dura nem um pouco. Melancia estraga muito rápido, muito rápido. Várias coisas estragam muito rápido. Então, o que estraga muito rápido, você já sabe e tem noção do quanto comprar se tiver muito maduro. Mas, o que não estraga muito rápido, banana, mesmo tendo relativamente madura, você pode deixar na geladeira uma semana ou duas. A casca fica preta, mas ela por dentro fica perfeita. Então, só não dê desculpa a si mesmo, só não arruma complicação para comer saudável. Porque comida vegetal é a mais barata, a natureza é muito abundante, a árvore é muito abundante. Você pode até plantar e colher o que você come, né? Então, sai muito mais barato, mas você tem que sair da cidade grande. Saindo da cidade grande, que é a última dica, sétima, você reduz os custos de tudo. Por quê? Porque a cidade grande precisa, o alimento precisa ser transportado da cidade pequena para a cidade grande. Então, você já tem um custo maior. Passa na mão de dois, três atravessadores. Então, você já tem um custo maior. Vai do produtor para o SEASA, do SEASA para o supermercado, para o feirante e aí então para a sua mão. Passou aí na mão de três pessoas. Então, é óbvio que vai sair mais caro. Então, indo para a cidade pequena é muito, muito mais barato. E se você estiver em uma cidade mais pequena, menor ainda e comprar direto do produtor, você compra comida orgânica, às vezes quase de graça. Então, não arruma desculpa. Ache a solução. Quem quer comer saudável, come. E no final das contas, te garanto, eu gasto, me perguntam quanto eu gasto por dia, por semana sendo frugível. E, sinceramente, uma média de R$50 por semana. R$200 para comer até 5 quilos de fruta e vegetal por dia. Às vezes eu posso gastar um pouco mais? Posso. Eu me dou o luxo de poder gastar um pouco mais. Por quê? Porque eu sei que eu estou investindo em saúde e não investindo em doença. Porque investir em remédios, terapias, tratamentos, etc. É investir em tratamento de doença. Eu estou investindo em produzir saúde. Então, essa foi a dica do nutricionista crudívoro, frugívoro, há 13 anos. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos de retiros e palestras ao longo do ano. Principalmente, nossos retiros em janeiro e julho, aqui no Espaço Saúde Fugal, em Saquarema. Onde você passa 5 dias ao meu lado, numa imersão. Além disso, tem os 7 livros já publicados. Tem curso culinário online, o de transição para um veganismo saudável, o Vegan Fitness 2. Tem atendimento nutricional, que eu presto ao longo do Brasil. E muito material gratuito. Mesmo você não podendo pagar nenhum dos serviços, ainda tem muito material gratuito. Como site, YouTube, Instagram, Facebook e e-book gratuito. Então, muita, mas muita saúde frugal. E que meu amor por levar saúde e paz a esse mundo doente, caótico, para ser luz, onde tem escuridão, alcance todos vocês, sua família, o mundo, o planeta. E a gente consiga todos mudar juntos, mudarmos juntos para um mundo mais pacífico, igualitário, benéfico, benevolente, altruísta e com mais amor e menos dor. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho